O Betis 1, prova que será realizada em série única, liberada Sra. de Geraldo. O Betis 1, prova que será realizada em série única, liberada Sra. de Geraldo. O Betis 1, prova que será realizada em série única, liberada Sra. de Geraldo. O Betis 1, prova que será realizada em série única, liberada Sra. de Geraldo. O Betis 1, prova que será realizada em série única, liberada Sra. de Geraldo. O Betis 1, prova que será realizada em série única, liberada Sra. de Geraldo. O Betis 1, prova que será realizada em série única, liberada Sra. de Geraldo. O Betis 1, prova que amanhã vai teracs de Geraldo. O Betis 1, prova que será realizada em série única, liberada Sra. de Geraldo. Obrigado.